Assunto do vídeo de hoje, potássio, pressão alta e diabetes tipo 2. Publicação do respeitado Johns Hopkins Medicine diz o seguinte Perda de potássio através de medicamentos para pressão alta podem explicar o alto risco de adultos com diabetes. Essa é a manchete da pesquisa. Bom, é preciso ser dito que o nível baixo de potássio aumenta o risco de ter diabetes e o nível alto de potássio diminui o risco de diabetes. Porém, o problema é que o foco é em reduzir o sódio. O sal aumenta a pressão, diminui o sal, etc, etc, etc. E quanto aumentar o potássio? Isso ninguém fala, é completamente ignorado. O nosso corpo necessita de mil miligramas de sódio por dia. Isso é uma colher de chá de sal, apenas isso. Porém, o potássio? A necessidade é de 4.700 miligramas, mais de 4 vezes da quantidade de sódio. A proporção é mais de 1 para 4. Pessoas com diabetes de pressão alta não consomem 4.700 miligramas de potássio. Elas são deficientes nesse nutriente, mas consomem o sódio. A questão é que grande parte de sódio não é do sal, são das porcarias, de fast foods em geral. Além disso, se você tem pressão alta, é bem provável que tome diuréticos. É bem provável também que seja tiazida. E adivinha? Esse tipo de medicamento acelera a perda de fluidos, mas também esgota outros nutrientes, como por exemplo o potássio. Você já recebeu o conselho para comer bananas e para aumentar o potássio? Então, tomar chá de ida e comer bananas tem efeitos contrários. Eles se anulam. Dietas ricas em carboidratos diminuem o potássio. Diminuem a absorção dele pelo organismo. No estudo, os pesquisadores mostram, os pacientes que tomavam diuréticos, o nível do potássio diminuía e o risco de desenvolver o diabetes aumentava em 45%. Funções do potássio Ele ajuda no armazenamento de glicogênio. O glicogênio são moléculas de glicose conectadas em cadeia. Mas para que elas fiquem unidas, é preciso de moléculas de potássio. Se faltar potássio para armazenar o glicogênio, teremos aquele desejo maluco por açúcar. A deficiência em potássio piora a resistência à insulina. Resistência à insulina é a produção excessiva de insulina. Mas ela não tem a eficácia que deveria, então o nível de glicose no sangue aumenta. Se você tem deficiência em potássio, esse quadro se agrava, a resistência piora e o nível de açúcar no sangue aumenta ainda mais. Falta de potássio deixa ainda as artérias rígidas, por isso a pressão sobe. Consumir o potássio vai deixar os vasos sanguíneos mais elásticos e melhorar a circulação. Ele protege os sins também. Quando a pessoa tem alguma doença no sins, a indicação é para diminuir o consumo do potássio, porque ele pode ser tóxico. Mas se você não tem doenças renais, você deve consumir o potássio para protegê-los. O potássio diminui ainda o risco de gota, aquela dor e inchaço no dedão do pé. Mas para consumir 4.700mg de potássio, eu preciso comer 3, 4 bananas por dia? Não, é muita frutose, é muito açúcar. Só comer saladas e vegetais. Essa é a maneira mais fácil. Aumentar o consumo de saladas. E um detalhe sobre suplementos. Eu não sei se você já procurou ou viu, mas a grande maioria dos suplementos de potássio não passam de 100mg. E nós precisamos de 4.700. E aí, você vai tomar mais de 40 cápsulas por dia? Não, né? Diminua os carboidratos e coma mais saladas. É muito simples. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.